O Paraná recém terminou de semear a segunda safra do feijão temporada 2017-18. De acordo com dados da Secretaria de Agricultura do Estado, a área destinada à cultura caiu bastante neste ciclo. Veja só, na projeção do governo estadual do Paraná, a área estimada é de 198.900 hectares. Isso indica uma queda de 21% em relação à área destinada ao feijão de segunda safra na temporada anterior. A produtividade média esperada para este ciclo, no entanto, compensa toda a baixa de extensão plantada. Ela cresce em 34%, uma vez que a previsão de rendimento por hectare é de 1.912 quilos de feijão. Mesmo, portanto, com uma queda diária, a produção vai ser maior por conta desse rendimento melhor por hectare. A produção estimada de feijão no Paraná é de 380.400 toneladas, alta de 10%. O Paraná é muito importante para o setor feijoeiro do Brasil, uma vez que é o maior produtor deste grão. A gente fala agora a respeito de como estão essas lavouras, então, recém-semeadas por lá. Elas transitam entre o estágio de germinação até frutificação. De acordo com o governo, 1% das lavouras ainda está germinando. 60% se encontra em desenvolvimento vegetativo, 31% em floração e já 8% entrando na fase de frutificação. Por fim, a condição dessas lavouras que se encontram nos campos. Não é toda a extensão plantada que tem condição classificada positiva. Veja só. Cerca de 87% tem classificação boa, mas 13% dessas lavouras recém-semeadas já têm uma condição classificada como média. E vamos saber como é que fica a previsão do tempo para as áreas produtoras de feijão. Quem fala sobre o assunto é Juliana Rezende. Atualmente, a segunda safra de feijão que está em desenvolvimento na maior parte do centro-sul do Brasil. Os principais estados produtores é o estado do Paraná, São Paulo, Minas Gerais e até o estado de Goiás. De maneira geral, as condições hídricas do solo desses estados estão beneficiando as lavouras em crescimento. Agora, os índices passam de 60% a 70%. Entre o estado do Paraná e São Paulo, Minas Gerais e Goiás, a umidade alcança até 90%. No decorrer dos próximos dias, tem previsão de chuva nessas áreas produtoras de feijão. A chuva não deve ser muito forte. Mas mesmo com volume de água de até 30 milímetros, o cenário segue bastante otimista para o desenvolvimento da segunda safra de feijão. Porque apesar dessa chuva ainda não ser muito forte, a expectativa ainda é de que essas instabilidades consigam manter a umidade do solo mais elevada. Ao longo da segunda semana, entre os dias 26 e 30 de março, tem previsão de áreas de instabilidades voltando a atuar nas áreas mais ao sul, como o estado do Paraná. Só que as instabilidades ganham intensidade, mas devem durar por pouco tempo. Tanto que no decorrer dos próximos dias, essa chuva já começa a perder um pouco mais de força e aí as instabilidades devem persistir, só que ainda com baixo volume de água. Na região sudeste, a chuva perde um pouco mais de intensidade ao longo do período do dia 26 até o dia 30, tanto que o tempo mais seco até volta a predominar por alguns momentos. Mas como as condições hídricas em grande parte da região sudeste ainda estão mais elevadas, o cenário segue bastante otimista para o desenvolvimento da segunda safra de feijão, especialmente no centro-sul do Brasil.